O Chó, a semana já é que acabou com os sete projetos. Vejo alguns rostos novos. Primeira vez na casa, alguém? Pergunta de ver o rosto novo. Na casa ou na Umbanda, alguém? Dos dois. Na casa e na Umbanda? Apelaram pra macumba aí. Beleza. Tô brincando. O pessoal não aguenta mais eu fazer essa brincadeira. Toda semana eu não suportava. Mas tudo bem. O Pai do Santo tem essa liberdade. A gente pode brincar. Sejam todos muito bem-vindos aqui à casa de Deus. Sintam-se acolhidos, como deve ser. E, pois bem, tira de caboclo hoje. Primeiro obrigado por estar aqui nesse meio. Todo mundo hoje guerreiro, né? Inclusive a gente. Tô aqui pensando, como é que eu vou tirar meu sapato daqui a pouco? Mas eu chego lá. Tô me inspirando no pessoal. Daqui a pouco a gente chega lá. E tem um assunto muito recorrente que a gente gosta. De falar. Que é o jeito como a gente faz nossa oração, nossos pedidos. Como é que a gente direciona. Então, via de regra, a gente é... Quando a gente fala com Deus, né? A gente é péssimo pra pedir. Então a gente fala assim. Olha, Deus. Se não for te dar trabalho. Se não for te incomodar. Queria fazer um pedidinho pro Senhor. Mas, ó. Só se não for dar trabalho. Se não, deixa. Aí tu esquece. Gente horrível de pedir. E aí, a gente tava vendo uma passagem de Jesus. Aliás, eu tô assistindo uma série de maladeia. Chosen. É um aplicativo específico. A história de Jesus é maravilhosa. Eu recomendo muito pra todo mundo assistir. E Jesus tava chegando numa cidade. Né? E chegando, né? Os discípulos atrás dele. E ali, já com um certo renome. E ele entrando na cidade. Tinha um cego de nascença. Chamado Bartimeu. Bartimeu. E Bartimeu tava lá e começou a pedir ajuda. Jesus! Me ajuda! Jesus! Me ajuda! E insistindo no pedido. Vem chamando Jesus. E Jesus ali. Andando. Jesus, me ajuda! Filho de Davi, me ajuda! De repente. E o pessoal falando. Para, Bartimeu. Fica quieto. Né? E Bartimeu insistiu ali. Jesus, me ajuda! Aí Jesus. Então, para. E fala. Traga um até mim. E aí vem o primeiro detalhe. Importante da gente falar. Aí, Bartimeu se levantou. Foi lá. Auxiliado, evidentemente. Foi até Jesus. Chegando em Jesus. Gente, o cara era cego. E aí Jesus manda essa. Por que que você tá me procurando? Por que que você tá me chamando? É evidente. Mas Jesus perguntou. E Bartimeu fala. Senhor. Faz eu enxergar, por favor. Aí, Jesus abriu o olho e vê. As coisas de Jesus eram assim. Bartimeu abriu o olho e começa a enxergar. E Jesus termina falando assim. Tua fé te curou. Vai. E qual que é o ensinamento que fica nessa lição? Como é que a gente interpreta isso no nosso dia a dia aqui da Umbanda? Primeiro ponto. Jesus, quando falou. E detalhe também, né? Jesus, evidentemente, sabia que toda e qualquer ação dele ficaria para a posteridade, para a eternidade. E seria estudado durante muitos e muitos anos, como vai ser até hoje. Então, quando Jesus fala. Tragam-no até mim. O que Jesus queria mostrar aqui no momento? Se eu quero alguma coisa, eu vou ao encontro. Se eu tenho um desejo, eu vou ao encontro. A gente vê muito aqui na Umbanda, a pessoa fala assim. Ai, sou louco, mas tá lá no terreiro. Tô esperando alguém me convidar. Desculpa. Nessa casa, eu vou esperar a eternidade. Vocês querem entrar. Manifestem a vontade de vocês. Seguindo. Tava ali claro o que que Bartima precisava. Mas Jesus perguntou. Por que me procura? E Bartima falou. Me cura, Senhor. Embora evidente, quando você expressa aquilo que você precisa, ou aquilo que você supõe que você precisa, quando você externa, você joga para o universo. E isso é uma forma de você trabalhar, inclusive, a sua humildade. A sua humildade. Tem uma passagem de Chico Xavier que é muito semelhante, né? Diz que Chico estava ali, deitado na cama dele, com muita dor. E ele estava tentando alcançar o remédio dele. Não conseguia. E Emmanuel estava ali, parado, olhando para Chico. E vendo o Chico lá se matando, tentando pegar o remédio. Aí Chico nervoso, o Perman, imagina o Chico Xavier bravo, né? Mas... Aí Chico nervoso, fala. Poxa, Emmanuel. Você não está vendo que eu estou aqui, todo enrolado para pegar o remédio? Aí Emmanuel falou assim. Você não pediu minha ajuda? Peçam. Peçam. Mas peçam com vontade. Certa vez eu ouvi uma amiga nossa, falando para o filho. Tem umas histórias do filho, né? Ah, onde está tal coisa? Está em tal lugar. Ah, não achei. Aí Emmanuel respondeu. Procura com vontade de achar. Cara, isso resolve. Então, pede com vontade de receber. Peça com vontade de receber. Essa é a lição que fica nesse momento. Mas não só essa a lição. A gente vê na Umbanda, muita gente que chega para sair aconselhamento, e a entidade manifesta. Como eu posso te ajudar? Aí vem aquele desafio de quem está de fora. Ah, você não é o guia? Fala aí o que eu preciso. Desculpa, não precisa de nada. Você não precisa de nada. Quem é que se presta a sair de casa para desafiar uma entidade? Não é essa a função. Ao mesmo tempo, não espere que a entidade, porque isso não deve acontecer de nenhum. A pessoa passa com... Você passa a uma entidade e você fala uma situação sua pessoal. Pedir um auxílio, pedir um aconselhamento, receber um amparo. Aí a entidade fala, e o teu vizinho? O que que tem? E o teu tio? E o teu chefe? A entidade não está aqui para adivinhar o futuro de ninguém. Nem para falar mais do que o que você está precisando ouvir. E o que você precisa ouvir? O que você veio pedir. Eu não posso ficar caçando assunto. A espiritualidade não vai caçar assunto com vocês. Até porque olha o tamanho da irresponsabilidade. Imagina, você passa com a entidade. Passou com um caboclo, está bem e tal. uma situação sua pessoal. Aí a entidade fala assim, quer mais alguma coisa? Não. E aquele teu chefe lá? Colocou em você, plantou em você uma pulga atrás da morena que você não estava. Há 30 segundos atrás. Para que a espiritualidade vai fazer isso? Não faz. Então não esperem e não achem que nenhuma entidade tem que sair falando as coisas para vocês. quem veio até a espiritualidade foram vocês. E se Jesus nos deixou o ensinamento, por que nós mudaríamos ele agora? Então, por favor, isso fica de missão para vocês, para todos nós. um, na hora da oração de vocês, naquele contato de vocês com Deus, que é diário, ou espero que seja, que realmente o seu, de agradecimento pelo dia que você teve, pelas dificuldades, pelo aprendizado, tudo é aprendizado, é a repetição que vira erro. A hora que você está agradecendo a Deus, pede aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Peça. Se você tiver o merecimento, veja que Jesus falou para o Bartimeu, sua fé te cruou. Se você tiver o merecimento, você vai alcançar. Madre Teresa também falava que sagradas são as mãos que trabalham, mais do que as bocas que só rezam. Também não adianta pedir, rezei o dia todo. Tá, e o que você fez? Ai, rezei para Deus lavar a louça, tá? Lavou? É que nesse filme já está ruim o mundo. Então, assim, façam, tenham a ação, mas peçam, se tiver merecimento da parte de vocês, se tiver no caminho de vocês, toda a espiritualidade vai trabalhar para isso. Evidentemente, peçam, externe o pedido de vocês. Não achem que a espiritualidade tem que adivinhar, saber o que vocês querem, qual que é o objetivo. Ah, me ajuda aí naquilo lá. Ok. Põe para fora. Aqui é a sala de descompressão nossa. Aqui é o lugar que vocês veem para descarregar. Põe para fora, vocês estão sentindo? Aqui vocês estão liberados de chorar. Pode chorar de sucursar, tá vivo? Aqui vocês podem chorar, podem abraçar o rio, podem conversar. Por quê? Vocês esvaziam as frustrações, as dores, as mágoas de vocês e preenchem o coração de vocês com fé, com acolhimento, com esperança, com contato. É o que a gente precisa. A vida não vai parar de bater na gente. Essa é a triste realidade. Mas se eu estou preparado, se eu estou pronto para receber, pelo menos isso vai ser mais leve. E se eu estou trabalhando para mudar a realidade, isso vai ser mais leve. E tudo isso para falar o quê? Que hoje, nossa diária de caboclos, quem foi passar em aconselhamento, peça, sem medo de ser feliz. Põe para fora, vá no... Pode vir, meu filho. Vá no foco, pede aquilo que você veio fazer aqui. E isso também é muito bonito, porque no começo da Umbanda é muito natural, é muito comum que a gente venha na Umbanda porque a gente precisa na chave. Que a gente venha na Umbanda porque a gente precisa. E quando a gente menos percebe, a gente está vindo na Umbanda porque a gente quer. Ó, virou a chave. Mudou. De repente, vir para a gira, passou a fazer parte da semana de vocês. Eu sempre brinco que o cestor de Macumbena é um terreiro. E é isso mesmo. O nosso cesto é aqui. É na gira. É louvando Deus. Então, vamos aproveitar esse momento. Vamos curtir esse momento. Vamos viver esse momento aqui. O que eu quero dizer com isso? Celulares, no silencioso, no modo avião, desligado. Deus não vai ligar para vocês agora. Ele já está aqui junto com a gente. Também, foquem aqui, estejam aqui. Não adianta vocês pensarem agora que está frio. Não adianta pensar que não entregou a planilha que o chefe pediu. Não adianta pensar que o Palmeiras não tem mundial. Isso não vai mudar. Verdades absolutas não mudam. E faz que não se importam com os sentimentos. Ai, 52. Coitados. Enfim. E eu tinha que ser palmeiras. É tudo meu aqui. É verde. Está tudo errado. Impressionante. Enfim. Então, estejam aqui. Ouçam. Prestem atenção no nosso ponto cantado. Nosso ponto cantado é uma oração. Então, ouça o que é por nós cantar, aleluído. Não liguem-se. Estamos fazendo com perfeição porque o que importa é o amor. Foquem nisso. Por favor. desejo a todos vocês uma excelente gira. Estou, como sempre, à disposição para a gente bater o papo, para a gente conversar. Sintam-se à vontade e desejo genuinamente que vocês, na sua na gira, possam ir embora melhores do que chegaram. Esse é meu único desejo para cada vez. Além de prosperidade, sucesso, tudo que vocês vierem buscar aqui. Dito isso, uma excelente gira para nós. Minha gratidão Axé.